Ficha limpa para cargos públicos e aumento de pena para exploração sexual de crianças e adolescentes. Propostas aprovadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ aprovou uma proposta de emenda constitucional que inclui as normas da ficha limpa como requisitos para o exercício de qualquer cargo público, efetivo ou comissionado. A PEC propõe estender ao conjunto dos servidores públicos, efetivos ou comissionados requisitos que homenageiam a probidade e a moralidade pública na esteira dos requisitos impostos aos candidatos a cargos eletivos pela lei do ficha limpa ou da ficha limpa. Destaque-se nesse sentido a não condenação criminal por sentença proferida por órgão colegiado como requisito à investidura em cargo público. A comissão também aprovou um projeto que cria penas mais duras para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Unicef, todos os anos um milhão de crianças começam a ser exploradas. 10% dos casos estariam concentrados no Brasil, nas Filipinas e em Taiwan. O projeto aumenta de 4 para 6 anos a pena mínima para quem explorar ou submeter crianças ou adolescentes à prostituição. Também ficam sujeitos à pena o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que o crime for cometido. A União passará a cobrar de estados e municípios a realização de campanhas de combate à exploração sexual. Produtos e serviços de empresas que colaborem com ações de combate à exploração sexual de crianças poderiam, seu presidente, isso também é muito importante, receber esse selo, que é um selo de cidadania com o qual o governo federal, através dessa política pública de estado, vai poder homenagear aquelas pessoas que fazem a sua parte, que cumprem o seu papel. Tudo que a gente puder fazer para coibir, impedir, criar defesas para as nossas crianças e para a juventude, nós temos que fazer.